. 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 Você mesmo, Jequinho, Guilherme. Ah, não dá pra ver. Ah, viu? Eu sou preto. Ah, dá licença, é preto. Tá uma da hora então, hein? Quem é? Oi! 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 Eu sou preta, eu sou minha cara de ninguém. Eu sou preta, eu sou minha cara de ninguém. Não, não. Eu sou minha cara de ninguém. Eu sou minha cara de ninguém.